Eu cada vez me importo a menos Os pensamentos negativos De quem não pode ver a beleza Que se encontra no coração Eu sou assim E também o meu passado Quantos anos mais me restam Retrógrado não quero ser Mas talvez não lutar tanto A experiência da vida leva a escolher Narana, narana Eu cada vez me importo a mais O que quero da vida O que não vai durar pra sempre Vai deixar o coração Minha mente Eu vivo Eu vivo Eu vivo Eu vivo Eu vivo agora 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 Obrigado.